Nosso tradicional estádio Dutrinha completou 70 anos, né? A nossa equipe esteve lá com o Serginho Lapada. Pô, Dutrinha! Mostrou lá a reforma, conversou com o prefeito, né? E o Dutrinha, que é um estádio tradicional, né, papo? Eu mesmo já fiz quase 200 gols no Dutrinha antes de ele ser interditado. O Cabeça era alterário da fábrica da Volks. De cabeça ali, eu acho que eu fiz mais de 50 gols. Ah, de cabeça você fez prédio, né, Cabeça? E é um lugar histórico, né, papo? Tem muita história aí no Dutrinha. Primeiro dá parabéns ao município que devolve para a população, o Dutrinha, que Eurico Gaspar Dutra, um cuiabano que foi presidente do Brasil. O único cuiabano presidente do Brasil. Isso mesmo. Eurico Gaspar Dutra. E o estádio leva o sobrenome dele, Dutrinha. Ali muitos craques jogaram. Inclusive eu. Me chama a atenção que três estátuas foram colocadas na frente do estádio Dutrinha. Ontem ainda eu falava, o Dutrinha, que imagem linda, ali o Sesc Arsenal. Isso. E antes era do exército mesmo ali, eu cansei de passar em frente. E tinha ali soldado do exército, sabia disso? Era quartel. Cabeça, quem é cada um dessas três estátuas homenageadas? Foram homenageados três atletas que fizeram história, né, no futebol matogrossense. E aí está eles, ó. O Fulepa. Fulepa e Senhor de Vermelho. Isso. O Fulepa, ele foi um goleiro muito tradicional do misto. Jogou muito. O Fulepa nos deixou no ano de 2019, Pop. Com 83 anos. E a prefeitura fez essa homenagem também a ele. Parabéns. Não sabia. Parabéns a você pela pesquisa. É isso aí. Que mais, cabeça? O outro é um zagueiro também do Dom Bosco. Conhecido como Avião. Então, inclusive, eu conversei com o meu tio Zao e ele falou que esse apelido Avião provavelmente vem porque ele subia muito alto para tirar as bolas. E aí ele ganhou esse apelido de Avião. Ele nos deixou no ano de 2020, Pop, com 86 anos. E o terceiro é o Bife. É, o Bife, né? O Bife é mais conhecido, né? Dos três, ia dizer agora, dos três, a minha geração, ela ouviu muito e viu o Bife jogar. É, o Bife, tem homenagem para ele no mini estádio lá no CPA2 Bife, outro estádio que eu já fiz muitos gols também. E o Bife foi um centroavante, né? Do operário de Varja Grande, que também foi homenageado com a estátua lá. Boa! Toda homenagem para a gente que contribuiu para o nosso esporte é válido. É uma matéria, eu posso chamar... É a matéria do Serginho. Ah, excelente. O Lapadas esteve lá e o Dutrinha está sendo devolvido para a população. É como eu disse, esse é um estádio histórico. O meu finado pai, assim como o tio do Cabeça, o Zadival, trabalharam muitos anos no anexo do Dutrinha, onde ficava o escritório da Federação Mato Grossense de Futebol de Salão. É, foi muito lá. E aos fundos do Dutrinha fica o Chalé Lanches. Ah, que até choram de bagunça. Um abraço para vocês. Final do Osmar, Deus o tenha. Hoje eu acredito que são os filhos do Osmar quem tomam conta lá. Eu cresci comendo lá no Chalé Lanches. Rapaz do céu. Cresci lá no Chalé Lanches. A maionese deles é maravilhosa. Um abraço a todos. O Osmar era compadre do meu pai. Meu pai era padrinho de um dos filhos ou a filha dele, o que fazia eu comer fiado muitas vezes. Deixa eu ver a matéria e eu volto com a cabeça. 70 anos Dutrinha. Todo revitalizado. Entregue aí com uma grande obra para a população cuiabana. Várias autoridades participaram aqui da celebração deste grande dia. A população Mato Grossense, cuiabana, está aqui hoje prestigiando aqui um novo estádio do Dutrinha para a população cuiabana, que é apaixonada pelo esporte. Agora, o estádio está pronto. Entregue. É o templo do futebol cuiabano devolvido para o seu legítimo dono, que é a população cuiabana. Que é um povo alegre, apaixonado pelo futebol, um povo desportista. Que sempre teve no Dutrinha o seu, uma referência, o ícone do seu futebol. O ícone futebolístico, desportivo, musical, social. O Dutrinha é a alma da cuiabania e é a imponência do cuiabano e do espírito desbravador, pioneiro e realizador do povo cuiabano. Por isso que a história do Dutrinha se confunde muito com a história da nossa gente. Devolver o templo do futebol cuiabano para o seu legítimo dono é um prazer imensurável para mim, como cuiabano, como prefeito dos 300 anos, prefeito dos 70 anos do Dutrinha. É um momento de muita emoção e muita alegria. Precisamos mexer praticamente em toda a estrutura do Dutrinha. É um estádio de 70 anos, né? Então, 70 anos, a própria estrutura de engenharia não é a mesma. Então, tivemos que ter todo o cuidado, demorou muito a aprovação dos projetos, demorou muito para avançar nos projetos. Nesse meio tempo, enfrentamos uma pandemia, ficou quase um ano e meio parado, mas não deixamos de tratar com todo o zelo, com todo o cuidado, com todo o carinho, sem pressa e com muito compromisso com a história de Cuiabá e do Dutrinha. Nós fomos tocando essa obra, levando em frente com um compromisso inarredável com a população. Devolver totalmente revitalizado, requalificado, modernizado, com todas as condições de voltar a ser o templo do futebol cuiabano e do futebol matogrossense, o nosso Eurico Gaspar Dutra, popular, estádio Dutrinha. Prefeito, e quando que você estreia aqui o gramado? Olha, em qualquer momento, atleta é atleta, né? Estou um pouco fora de fome devido aos afazeres da Prefeitura de Cuiabá, que é a minha prioridade, mas já já, né? O craque não fica muito longe dos gramados. Ah, prefeito, eu estou rindo, mas é com respeito. O prefeito, ele tem habilidade na fala. Olha, parabéns à devolução do Dutrinha. Eu sou um cuiabano do Porto, me sinto em casa vendo essas imagens. A minha infância toda ela foi nessa região. O meu final do pai trabalhava na Federação de Futebol do Salão, que ficava aí, dentro do Dutrinha. Então não foi uma nem duas vezes. Eu estou em casa aí. A minha infância toda foi 500, 600 metros para baixo do Dutrinha. Pé aqui. Para baixo da antiga casa do artesão. Lá é que eu passei toda a minha infância. O Dutrinha está com painel LED, está bonito, caramba. Agora eu vou dizer como um cuiabano. A prefeitura, e o estádio pertence à prefeitura, precisa reforçar, sim, a vigilância. Essas estátuas que vocês colocaram aí, maravilhosa homenagem. Se não tiver um guarda aí, se essa estátua for de cobre, o povo leva a bola, a cabeça, a estátua inteira, e há quem compra ainda. Então, parabéns. Está devolvendo para o guri ali, antigamente atrás tinha parque. Ah, até chorava. Era bom demais. Oh, porra. E a última informação aqui, Pópio, o Jusceli está falando aqui no ponto, no meu ponto, que o Dutrinha tem uma capacidade para 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Ali teve muito show, cabeça. Teve. Eu fui muito show ali de titãs. Acho até que um dos últimos shows do Raul Seixas vivo, enquanto estava vivo, óbvio, porque morre não tem como fazer show. É, aí fica mais difícil. Foi no Dutrinha. Mais complicado. É muito. E tive lá. Parabéns à prefeitura de Cuiabá por devolver para uso da população. Podemos até marcar um amistoso. Vamos. Programa do Pop. Pega um dos concorrentes que gosta de nós. Eu dou aquela entradinha, quebra a perna, papapá. E nós temos goleiro, goleiraço aqui. Quem que é o goleiro? É o Cráudio. Esse é bom, esse é fera. Esse é fera. Tchau, gente. Obrigado. Não, mão de alface, não.